Hoje é um dia muito especial e estamos felizes de compartilhar com você o início das obras do Interlagos Residência. Nossa equipe está comprometida nesta construção para garantir todo o conforto, a privacidade e o lazer que só o Santa Maria pode te oferecer. 95% do aterro já foi concluído e a próxima fase será de terraplenagem. Nós, da Constituição Santa Maria, agradecemos a confiança e nos comprometemos a compartilhar o andamento das obras do Interlagos Residência. Vem com a gente! Legenda Adriana Zanotto